movimento na região metropolitana das grandes cidades, locais distantes do centro, mas que estão recebendo infraestrutura para mantê-los abastecidos sem precisar ir longe. É uma boa oportunidade a curto e a médio e longo prazo? Aqui no estúdio a gente recebe Sérgio Castor, engenheiro civil e especialista em mercado imobiliário. Bom dia, Sérgio. Há pouco a gente viu umas imagens do espigão da ponta da areia. Bom dia, Sérgio. São Luís está se verticalizando e a região metropolitana também? O crescimento de São Luís veio como um abraço em torno da área de Paço do Lumiar. Você veja que saímos da ponte, viemos para São Francisco, tivemos calhau, tivemos olho d'água e migra para aquela região do Paço do Lumiar, com o epicentro em Paço do Lumiar, mas também Raposo e também São José de Irvamá. Pelo lado de cá, pela Gerônimo de Albuquerque, Colás e Moreira, verifica-se a mesma coisa. Os espaços mais distantes dos centros tendem a se horizontalizar. Por exemplo, Arassagir é o maior consumo de telha do Maranhão, que significa que é um bairro de crescimento horizontal, mas já escassearam os terrenos e então tende-se a uma verticalização. As áreas mais próximas da ponta da areia, o sedensamento já é antigo e a verticalização passa dos 10 e vai aos 15 pavimentos exatamente por conta disso. Parece-nos mais econômico, porque um metro de asfalto, um quilômetro de asfalto, atende a muito mais família. Mas o foco de crescimento imobiliário, capitaneado pelas ações do programa do governo através de caixa econômica, é a região de Arassagir, Raposa, São José de Ribamá, Passo do Limear. Para ter uma ideia, entre Forquilha e Arassagir, estão presentes cerca de 100 mil novas unidades habitacionais em construção, entregues ou ainda em projeto. Agora, muitas construções, como o senhor já falou, demandam também muitas pessoas, com certeza. E como é que está a estrutura para também caminhar junto com toda essa evolução, esse crescimento imobiliário nessa região? Esse buio imobiliário que a gente pode verificar, pode verificar, demanda serviços alternativos, paralelos. Onde está a escola, onde está a água, onde está o esgoto, onde está o transporte, onde está o médico, onde está a segurança. Com os programas da Caixa Econômica, subserviado pelo governo federal, esses serviços já vêm parcialmente atrelados e sob maneira na área de lazer. Mas, com a presença do corredor metropolitano, que é a de sair do aeroporto, do Tirirical, cruzar a estrada de Ribamá, alcançar a estrada da Amaioba e seguir para o Arassagir, a demanda vai crescer mais ainda. Então, é preciso que hajam soluções polarizadas. Já existem ações nessa direção. O mercado dessa região não está crescendo desordenadamente. O mercado imobiliário, ele anda mais rápido que a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão de Estado? Lamentavelmente, isso é uma tendência. Porque a população adensada nesses novos programas é grande. Então, não dá tempo. Você veja, por exemplo, quando se chega com um programa com 5 mil casas, como é a Matinha, como é que a gente vai chegar ao mesmo tempo com escolas que ainda vão entrar nos planos plurianuais? Então, a tendência é que isso vá. Mas já há uma iniciativa, já há um burburinho, já há um conversado das entidades. O símbolo com a Capitaneia sonha nessa direção. Recentemente, nós, no mercado imobiliário, fizemos um workshop, um pasto no Miá, para discutir exatamente isso. Que soluções? O problema é que todos nós estamos vendo. E as soluções? As primeiras soluções são as ações individuais das próprias imobiliárias, das próprias construtoras. Há um grande residencial com cerca de 2 mil unidades, 2.400 unidades, que reservou 6,5 hectares na sua área de frente para o comércio, com uma observação muito interessante. Nós buscamos shoppings. Shoppings são áreas pequenas, individuais. Como é que você instala uma loja de automóveis? Como é que você faz uma retífica? Então, temos essa solução já prevista. O senhor falou que o mercado imobiliário está sendo alavancado por conta dos programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E isso também está acontecendo no interior do Estado? Sim. No interior do Estado, nós temos duas vertentes. O Maranhão foi contemplado lá do censo, com o programa Minha Casa Minha Vida, para o nível 1, de 0 a 3 salários mínimos. Isso houve um grande abastecimento. O governo federal acena com novas ações para o período pós-2015, mas há também a iniciativa privada. Loteamentos têm sido muito bem recebidos no interior. Os loteamentos têm, arrastam consigo um certo problema, porque vão depender de construções posteriores. E alguns investidores compram para ver crescer, para depois construir. E isso, às vezes, causa algum retardo. Mas os programas de governo levam esse desenvolvimento com intensidade para o interior. Agora, o potencial imobiliário nessa área, com certeza, deve ser muito grande. Lá no interior? Não, aqui, principalmente na região metropolitana. O mercado imobiliário... Nós temos que olhar para o mercado imobiliário por duas vertentes. Aquelas unidades acima de 300 mil reais, obviamente, há um abastecimento suficiente e há um certo represa.